José Roberto Santos de Paula, de 49 anos, foi socorrido por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, após ser agredido a golpes de ripa no início da tarde desta quinta-feira, na região do Santo Afonso, em Rio Branco. O paciente teve um ferimento contuso no supercílio, importante, profundo, disse que tem problemas familiares com o sobrinho, e aí que foi agredido de forma inesperada, e aí teve essa agressão tanto no supercílio quanto na região lombar. Mas se mantém estável, os sinais estão estáveis, está um pouco agitado, confuso, mas deixado aqui no trauma para ser avaliado. José Roberto estava visivelmente sob efeito de álcool. Ele estava em frente a uma academia, no bairro, no segundo distrito, e realmente está alcoolizado, que usou álcool e drogas hoje. A motivação do crime não foi esclarecida, e o menor apontado como autor da agressão conseguiu fugir.